Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplano Evidências. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Seja muito bem-vindo aí. Então pessoal, em uma das minhas pesquisas eu fiz uma descoberta e eu quero compartilhar com vocês. Nós terraplanistas, nós somos assim. Todos os dias nós pesquisamos o verdadeiro formato da Terra, a cosmologia sagrada, nós temos essa sede de informação, porque assim como todos nós passamos por muito tempo sendo enganados pelo establishment científico, pela falsa ciência e a pseudociência nos dias de hoje. Então, o que a gente tem que fazer, galera, por muitas vezes? Nós temos que fazer a ciência reversa. O que é esse termo ciência reversa? Esse termo eu mesmo que criei, assistindo vídeos de militares, por muitas vezes eles fazem a engenharia reversa. Então, o que seria isso? Quando eles pegam armamentos de inimigos, que eles não têm aquela tecnologia, eles fazem a engenharia reversa para adquirir aquele conhecimento ali, de como funciona o equipamento. Nós temos que fazer isso por muitas vezes, a ciência reversa. Então, o que seria isso, pessoal? Nós descartamos a pseudociência, a ficção científica, as intrujices criadas pelo establishment científico, como viagem à Lua, asteroides do tamanho de cidades, vindo destruir a Terra. Então, nós descartamos essas balelas e nós ficamos somente com informações contundentes, informações concretas, e a gente traz isso para o verdadeiro formato da Terra, o reino plano. Então, pessoal, por exemplo, essa página aqui, esse rapaz trabalha nesses telescópios, então você vai perceber muitas mensagens subliminares. Porque esses caras, galera, quando eles chegam na Antártida, eles já sacam na hora, galera, que a Terra não é uma bola. Eles já sacam na hora que eles não estão ali, ao antípodo, embaixo ali do globinho dos astrônomos, eles percebem na hora, galera, que a Antártida não é aquilo que foi contado para eles. Então, eles percebem isso na hora ali, galera, na hora. Então, pessoal, eles soltam muita mensagem subliminar. Esse aqui, ele até debocha aí dos pseudosatélites, né? Nessa mensagem aqui, né? Então, ele coloca aqui. Ontem o Sol voltou, né? Ainda é um pouco baixo no horizonte, mas a refração na atmosfera torna isso possível. Então, olha só, ele também fala de refração atmosférica, né? Um cara que é um cientista, né? Ele está lá na borda do mundo, né? Falando de refração atmosférica, e os nossos opositores, os globistas, eles negam a refração atmosférica. Que negócio é esse, né? Então, aquele que comenta aqui também, ó, internet lenta e lenta, deu depois de cinco horas de tentar carregar estas imagens ontem à noite. Então, aqui ele fala que ele ficou cinco horas tentando upar essas imagens aqui para a página, né? A gente sabe aí que não existem satélites orbitais, geoestacionários, é tudo coisa da ficção científica, né? O que existe são equipamentos pendurados em balões de alta pressão atmosféricos, né? Que transmitem aí o projeto LUM, né? Da própria NASA. Então, que ficam aí flutuando em altas atitudes, transmitindo o sinal. Então, pessoal, também internet por sinal de rádio, né? E o mais comum de todos, que são aí os satélites submarinos, né? Os cabos de fibra ótica aí, né? Que vão de um continente ao outro aí sobre o leito do mar, né? Nos oceanos aí, e levando aí o sinal, né? De um lugar ao outro, né? Então, os famosos cabos submarinos. Então, pessoal, olha o que ele fotografou aqui, né? Mostrando aqui, ele não está vendo o sol. Isso aqui aconteceu por causa da refração atmosférica. O sol está muito afastado ainda, né? Então, quando ele fotografou essa imagem, ele está olhando lá para o norte, LUM. Lá é o norte, tá? Então, olha que imagem incrível, né, pessoal? Olha isso, né? A divisão aqui, né? Das luzes e das trevas aqui, né? Na próxima dá para ver melhor. Vamos ver, acho que é essa aqui. São tantas. Tem uma outra imagem melhor aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Incrível mesmo, né? Aqui, ó. Aqui já dá para ver bem, né? Ali a luz, né? Por causa da refração atmosférica, chega até o ponto aqui, e depois as trevas já, né? Incrível, né, pessoal? Então, pessoal, aqui está o que eu quero mostrar para vocês. Olha o que ele publicou aqui. Última lua cheia no Polo Sul. O Polo Sul não é um polo, tá, galera? A Antártida não é um continente aí para os... O pessoal novo que está começando agora a pesquisar terra plana, né? Os terra planos antigos aí já sabem disso, né? A Antártida, ela não é um continente, então ela não tem um polo. Mas por que eles falam Polo Sul? Né? Polo Sul, na verdade, é o apelido que eles deram para essa base aqui, a Multisenskot, né? A base dos Estados Unidos, porque é a base mais afastada da borda. Ela está mais para dentro aí, próximo ao domo, né? Modo de dizer, né? Porque o domo não é logo ali, né? Tu chega na borda, depois é milhares e milhares de quilômetros até chegar onde ele encosta no chão, né? Então, pessoal, olha aqui a imagem que ele fotografou. Coisa incrível, né? Então, ela... A última lua cheia durante os próximos seis meses. A lua cheia vai ficar seis meses sem aparecer na borda da Terra, galera. Uma informação nova, pelo menos para mim, seis meses sem aparecer na borda da Terra. A lua vai ficar, né? Então, como que nós vamos colocar isso de volta para o mundo real, né? Para o verdadeiro formato da Terra, né? Eu vou precisar da ajuda de todos vocês. É um trabalho em equipe aqui, certo? Eu quero que vocês comentem aí. O Alê, eu acho que isso acontece por causa desse movimento da lua, desse movimento do sol, né? A lua está mais para o norte, está mais para o círculo ártico, ou acontece desse outro jeito. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aí, tá, pessoal? Vamos aqui para o mapa. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um mapa aqui. Então, pessoal, assim, eu sou adepto de que a lua, galera, ela tem luz própria, né? Porque o que a Sagrada Escritura fala, né? Toda a criação está ali em Gênesis, né? Então, o Criador, ele fez dois luminares. O Sol e a Lua. A Lua é um luminar. Eu nunca vi um luminar sem luz. Todo luminar tem luz, não é verdade? Então, o Sol e a Lua têm luz própria. Né? Então, então, o que acontece, pessoal? Por que ela fica seis meses sem aparecer aqui, na grande borda do mundo, tá? Galera, nós temos que usar muito as palavras possivelmente assim, provavelmente, pode ser assim, né? Quem bate o martelo é o pessoal da bola afeccional, né? Eles falam que é daquele jeito e acaba ali a conversa, tu não pode questionar, acaba a ciência. No momento que tu afirma algo, acaba a ciência. Então, nós estamos pesquisando, né? Então, na minha opinião, provavelmente, tá, pessoal? O que acontece? Um movimento helicoidal menor da Lua, essa palavra helicoidal, ela vem da palavra hélice, tá? Por exemplo, a hélice do helicóptero, ela faz um movimento helicoidal, né? Então, o Sol e a Lua também fazem um movimento helicoidal. Você imagina aqui, ó, o eixo de uma hélice de helicóptero aqui, tá? O Sol e a Lua na ponta das hélices, tá? Então, a hélice, né? Faz um movimento helicoidal. O Sol e a Lua fazem um movimento helicoidal, tá, pessoal? Então, conforme o movimento vai passando aí os meses, né? Isso vai mudando, né? Por exemplo, o Sol. Agora o Sol está se aproximando de nós aqui, no Brasil, né? Vai daqui a alguns meses, já começa o verão aí, né? Nós entramos semana passada, né? Primavera, foi dia 23, né? De setembro. Então, agora começa só a esquentar. Depois, ele volta para o Trópico de Câncer, né? Perto do Círculo Ártico, né? Agora ele está vindo para o Trópico de Capicórnio, né? Então, nós temos aqui no meio, entre as duas, entre os dois Trópicos, nós temos o Círculo do Equador, né? Quem fala a linha do Equador é o pessoal do Globinho, né? Então, pessoal, o que acontece? Na minha humilde opinião, tá? Provavelmente, a Lua, ela está fazendo um movimento helicoidal menor, tá? Ela com a luz própria dela, fazendo um movimento helicoidal menor, mais próximo do Trópico de Câncer, acima do Círculo do Equador, né? Então, para o observador que está na Antártida, aquela base ali, a Multisenscote, que ele fotografou ali, o rapaz, ela fica bem aqui assim, ó, pessoal. Bem aqui assim, tá? Bem aqui assim. Então, ela é a base mais afastada da borda, bem para dentro, né? Então, para o observador ali, o que vai acontecer? A Lua, provavelmente, ela está fazendo o movimento dela mais para o Norte, tá? E, pela perspectiva, ele não vai mais, durante seis meses, não vai mais poder ver a Lua na Antártida. Não vai mais conseguir ver. Depois, só daqui a seis meses, lá em maio, né? Ela vai começar a abrir o movimento helicoidal dela, fazendo, né, um movimento... Desculpe, de leste a oeste, um movimento maior, né? E daí, eles vão conseguir ver ela de novo. Tá, pessoal? Mas eu posso estar errado. Eu quero aí a opinião de vocês, né? Vamos fazer essa pesquisa junto. Eu quero trazer mais informações aí, como esta, aqui para o canal, né? Para a gente pesquisar juntos aí, né? Então, o canal é nosso aqui e nós estamos juntos nessa aí. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Eu vou deixar na descrição, tá bom, pessoal? O link ali, daquela página, tá? Vocês usem ali o tradutor. O Facebook fornece o tradutor, né? Ou também pode baixar ali, colocar no Google Tradutor, traduz certinho ali, né? E depois ela sugere outras páginas para vocês ali incríveis sobre a borda do mundo, galera. Os caras estão lá, soltando cada informação preciosa para nós e a gente vem colocando aí para a Terra plana pela ciência reversa, né? A gente vai trazendo de volta aí para o verdadeiro formato da Terra. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos, né? Deixem o like para fortalecer o canal, compartilhem o vídeo. Estamos juntos e até a próxima, pessoal! Um forte abraço a todos! Uma boa noite! Valeu!